Ao olhar para o firmamento em noites estreladas, percebemos como somos pequenos. Os inúmeros corpos celestes e estrelas cintilantes nos mostram de forma impressionante a diversidade e a vastidão gigantesca do cosmos. Diante disso, podemos pensar que o universo como um todo é um lugar de exuberante abundância. Mas isso corresponde à realidade? A resposta sensata é não. Na verdade, algumas observações de especialistas viram nossa ideia comum do universo completamente de cabeça para baixo. Existem enormes áreas no cosmos que são caracterizadas por um vazio opressivo. O que são essas cavidades galácticas e quais descobertas já reunimos a esse respeito, você descobrirá no vídeo de hoje. Entusiasmado pelos fenômenos inovadores e espetáculos alucinantes do universo, Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para atualizações constantes sobre esses tópicos empolgantes. Mostre-nos com seu like que podemos mantê-lo envolvido com o conteúdo de nossos vídeos. Filamentos e vazios Antes dos gigantescos vazios do universo, vamos dar uma olhada geral nos filamentos e vazios. No mundo cosmológico, filamentos referem-se às conexões semelhantes a fios de matéria visível e escura encontradas entre aglomerados de galáxias e superaglomerados. Essas áreas são caracterizadas sobretudo por sua densidade extremamente alta de galáxias. Contra esse cenário, a estrutura do cosmos nas maiores escalas conhecidas pode ser comparada a uma estrutura em rede ou um favo de mel. As regiões envolvidas por essa rede cósmica são chamadas de vazios por especialistas. No entanto, em relação ao seu volume, nota-se poucos conjuntos estelares ligados gravitacionalmente dentro dos vazios. As teorias que lidam com este tema empolgante devem, portanto, explicar a formação e os arranjos espaciais dos vazios. O fato de estarmos lidando com construções imensas é demonstrado por seu tamanho aproximado, dado como 326 milhões de anos-luz. A duração astronômica do ano-luz corresponde à distância que a luz percorre no vácuo em um ano, cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Supondo que a velocidade de uma galáxia seja de 595 quilômetros por segundo, a coleção de estrelas levaria mais de 160 bilhões de anos para passar totalmente por um vazio de tamanho médio. Colocando em perspectiva, porém, o próprio universo tem apenas 13,8 bilhões de anos. Diante desse cenário, parece muito improvável que a origem dos vazios se deva ao movimento externo das galáxias. É mais provável que os vazios galácticos refletem a distribuição original das galáxias no momento de seu nascimento. Mas qual fator poderia ter sido responsável por esse arranjo cósmico já naquela época? A matéria comum era muito homogênea no início do cosmos para ter sido capaz de criar tais construções gravitacionais. Para abordar a resposta, devemos, portanto, arriscar um desvio no campo do desconhecido. Mais precisamente, na matéria escura. Embora especialistas concordem que esta forma de matéria tem influência significativa nos movimentos da matéria visível, ainda representa um grande mistério. Para entender como os filamentos do cosmos se moldam na realidade, vale a pena observar a Via Láctea. Junto à galáxia de Andrômeda, os outros representantes do grupo local, O aglomerado de Virgem O coração do aglomerado de Coma, bem como o aglomerado do Leão, fazemos parte de um filamento gigantesco. É natural que, do nosso ponto de vista, não seja possível compreender totalmente o nosso filamento. Até agora, especialistas só conseguiram identificar uma indicação diretamente visível de filamentos. É a nuvem de gás, de ao menos 2 milhões de anos-luz de diâmetro, que envolve o quasar UM287. Vazio de Boots Por que o vazio de Boots é chamado de Grande Nada? Fica claro se dermos uma olhada nas dimensões dessa enorme cavidade cósmica. Vista da Terra, na constelação de Boots, que lhe dá o nome, esta área quase esférica tem 300 milhões de anos-luz de diâmetro. Cerca de 0,27% do diâmetro do universo observável. Com volume de quase 236 mil megaparsecs cúbicos, é um dos maiores vazios conhecidos de todos os tempos. Assim, também é conhecido como supervazio. A rigor, o termo vazio não é muito correto. Depois que o vazio de Boots foi descoberto em 1981, pesquisas dos anos seguintes mostraram que a cavidade contém algumas galáxias. Atualmente, o número de conjuntos estelares vinculados é estimado em 60. Quanto ao volume, porém, haveria espaço para cerca de 2 mil galáxias. O astrônomo norte-americano Greg Aldering refere-se ao seguinte exemplo. Se nossa Via Láctea estivesse no centro do vazio de Boots, teríamos descoberto apenas na década de 60 que existem outras galáxias ao lado da nossa. Supervazio de Erídano Engana-se quem acredita que o vazio de Boots representa o maior al das cavidades cósmicas. Existem estruturas muito mais poderosas no cosmos, que fazem o vazio descrito parecer muito menor. O Supervazio de Erídano, também conhecido como CMB Cold Spot, pertence a essas áreas. Localizada na constelação de Erídano, a região atraiu atenção quando nela foi registrado um desvio incomumente grande da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Em detalhes, o desvio médio da temperatura é dado como menos 270 graus Celsius. Mesmo que a origem exata desse ponto frio ainda não esteja totalmente esclarecida, é concebível que seja devido a um gigantesco Supervazio o fato desta região parecer mais fria do que as outras áreas do nosso ponto de vista terrestre se deve ao chamado efeito Saks-Wolf. Se a teoria do Supervazio for confirmada, a construção teria diâmetro de cerca de 1 bilhão de anos-luz e excederia o volume usual de suas contrapartes em mil vezes. A tese que Laura Mercier Houghton apresenta a esse respeito parece ser tão polêmica quanto empolgante. Segundo ela, o Supervazio de Herida não é, na verdade, a marca de um universo paralelo. Antes que os dois mundos fossem separados um do outro no contexto da inflação cósmica, o emaranhamento quântico fez com que a assinatura desse estranho cosmos fosse visível até os dias atuais. Vazio gigante As dimensões do vazio gigante são tão impressionantes quanto as do Supervazio de Erídano. Também dentro desta área, localizada na constelação Cães de Caça, encontramos notavelmente poucas galáxias em relação ao volume. Até agora, 17 aglomerados de galáxias foram identificados aqui, reunindo-se em uma região esférica de 50 megaparsecs de diâmetro. Apesar do arranjo compacto, observações mostram que os aglomerados de galáxias individuais no vazio gigante não estão sujeitos à interação mútua. Isso leva à conclusão de que a densidade dos aglomerados é excessivamente baixa. Com o diâmetro estimado em 1 a 1,3 bilhão de anos-luz, o vazio gigante era a maior cavidade conhecida no cosmos na época de sua descoberta em 1988. Porém, esse título foi tomado pelo vazio Lowes-North 13788, cuja extensão se dá em quase 3 bilhões de anos-luz. Com 2 bilhões de anos-luz de diâmetro, o vazio KBC ocupa o segundo lugar, se realmente existir em sua forma assumida. Se for o caso, então a gigantesca área inclui também nossa Via Láctea. Cavidades repulsivas Se a massa fosse homogeneamente distribuída no cosmos, filamentos e vazios não existiriam. As forças gravitacionais em um local se neutralizariam e nenhum movimento próprio seria acionado. No entanto, olhando as estruturas reais do universo, vemos que o caso é exatamente o oposto. Existem áreas com concentração de matéria acima da média, bem como áreas com concentração de matéria abaixo da média. As estruturas maiores, ou seja, aglomerados de galáxias, são conhecidas pela força de atração sobre a matéria, enquanto nos vazios pouco povoados, prevalece a falta de atração. Ou seja, vazios possuem efeito repulsivo, e, de fato, no contexto geral, essa característica parece ter impacto ainda maior do que a atração do superaglomerado Shapley ou do Grande Atrator. Como uma das estruturas mais massivas do universo observável, a atração gravitacional do Grande Atrator é tão forte que a Terra retarda a separação dos aglomerados de galáxias ao redor. E acredita-se que o superaglomerado Shapley, o maior aglomerado conhecido de galáxias, esteja envolvido no processo. A suposição de que a influência da repulsão do vazio é maior do que as forças de atração dos aglomerados de galáxias baseia-se no alinhamento dos vetores de movimento. Embora isso ainda aponte precisamente para longe no caso dos vazios, aponta em direção aproximada aos grandes aglomerados de massa. Agora queremos sua opinião. O que você acha dos misteriosos vazios que apresentamos hoje? Como sempre, escreva nos seus pensamentos e sugestões sobre o nosso vídeo nos comentários abaixo. Está a fim de mais artigos emocionantes sobre o espaço sideral? Então dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens nos créditos. Obrigado por seu interesse, cuide-se e até a próxima!